Para teu fechame e deixar de tremedeira Então, pra quem não conhece, vou entender a salva e conhecendo como Irapuru da Ilha, certo? Escuta, contrário Para teu fechame e deixar de tremedeira Lá vai o Irapuru da Ilha No meu batalhão, fazendo nuvem de puê Toro valente, ele é disciplinador E vai dominando tudo Foi São João que mandou Toro valente, ele é disciplinador E vai dominando tudo Foi São João que mandou Toro valente, ele é disciplinador E vai dominando tudo Foi São João que mandou 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 Coro valente, ele é disciplinador É um 2018 Foi São João que mandou E vai dominando tudo Foi São João que mandou For wash randa, ele é disciplinador O que é isso? 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 O que é isso?